Hoje eu tô farto de bichas armadas e loucas que querem seguir o meu game Ela se faz sentir mas no meu colo despeja o ciroque Tá andar com uma varinha, foi magia na cama de pé e pote E eu nem falo muito, todas caem na minha e se dominou Baby tá me vendo a TV, manda-me desarmar tudo Ela se faz sentir mais no meu colo, despeja o ciroque Tá andar com uma varinha, foi magia na cama de pé e pote E eu nem falo muito, todas caem na minha e se dominou Baby tá me vendo a TV, manda-me desarmar tudo É a tua saída velha Pocino e irmão Prada Tá muito do cajosa com larapala que é vidas largas Só que a tropa tá tá chapada, a esposa lá tem que ter mais calma A mão dela tá na baga, paga só, vamo tem maca com o mano Eu sou da lixamento, fica com o teu conselho Vida não é corrida, eu também quero sair do gueto Capiz na cor do céu, fica filho esperto Mano eu só consigo, raramente eu fico com medo Não tá ganhando a cabeça Mas se não mais ronda que o teu sonho não compensa Vi coisas que eu não queria ver Nem reviver, acredito eu vou vencer Eu não sei o nosso é tipo Andeja Quando eu penso sou rei na tristeza Tá bomba pra meter o pau na mesa Basta em lidar na gueto sem violência Competir nos separa não aceita Firme e forte montar tipo a Kenya É a mão na massa Mão na massa e não fales muito Sai do gueto e aumenta o estatuto Mano a causa é a morte dos rapes de perguntarem por que é o preto do luto Eles sabem onde nós chegamos Como adoro ser maluco Nos subestimaram Eles passam muito tipo vulto Tão estes pulsos a tentar dizer que a minha cabeça não funciona